Eu era camponês bem lusitano Agora és um turista portuguesa americano Na Califórnia ganhei dinheiro Tratava gado, era rei cheio Garota rica de santa fé Me deu a mão, pôs-me de pé I am a big shot in Portugal I try to Cadillac in Portugal Eu era camponês bem lusitano Agora és um turista portuguesa americano Agora és um turista portuguesa americano Tenho uma casa a ver mar Um belo barco para navegar Vou para a praia com a lili Ver coisas belas em biquíni I am a big shot in Portugal I try to Cadillac in Portugal Eu era camponês bem lusitano Agora és um turista portuguesa americano Agora és um turista portuguesa americano Na minha terra Na minha terra, tudo bacano Sou portuguesa americano Meu Portugal Meu Portugal És um jardim A vida é bela Eu canto assim I am a big shot in Portugal I try to Cadillac in Portugal Eu era camponês bem lusitano Eu era camponês bem lusitano Agora és um turista portuguesa americano Agora és um turista portuguesa americano I try to Cadillac in Portugal I try to Cadillac in Portugal Eu era camponês bem lusitano Agora és um turista portuguesa americano 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 Eu moro em dúvida